Presidente da Associação dos Anêmicos Falsifórmicos de Léus, a Maíra Constitucional, que é aqui presente. Presidente dos Sindicatos Radialistas de Léus, Elias Reira, presidente da imprensa. Presidente do Sindicato dos Semedores Públicos de Léus, o Luiz Paulo Machado. A gente está também na presença do representante do Observatório Social de Léus, o Bernal Ribeiro. Dos presidentes de Associação de Bairro, representantes de Associação de Bairro da Associação de Moradores de Anel de Sá, da Elson Pequeno. Da Associação de Moradores de Malhava, Itamar Alves. E da Associação de Moradores de Nelson Pocha, Júlio Pan Santos. Nesse momento, favoroso da palavra, presidente do Instituto Nosso Léus, Maria Issa Borro Reynosa. Bom dia a todos e a todas. Milton, muito obrigada pela sua presença. Ailton, senhor Emílio, muita gente que hoje aqui na nossa cidade tem lutado e vem buscando uma forma de contribuir com o poder público constituído. Porque nós não estamos contribuindo com o prefeito atual e sim com aquilo que é de todos. Porque os governos passam. E nós que somos um povo e eles são cidadãos e cidadãs que estão hoje atuando no poder público. Mas logo, logo, voltarão a ser pobres mortais como todos nós. E precisarão da saúde também. Mas vamos lá. Eu estava analisando que as vezes as pessoas dizem que o nosso arcabouço legal, ele é um absurdo. Mas se coler a ruim, sem lei seria pior, não é? Então a gente deu, fiz algumas anotações aqui, para falar sobre os indicadores sociais do nosso município. O que foi que aconteceu no ano de 2012? Quando o Instituto Nosso Eleus nasce e naquele ano também era ano de eleição. Nós tínhamos três candidatos ao governo municipal. A representante do PT, que era a professora Carmelita. O representante do PSOL, Jorge Luiz. E o representante do PP, Jair Ribeiro, que foi eleito. Naquele ano, o Instituto Nosso Eleus correu e disse que nós precisamos lançar os indicadores para dizer aos nossos candidatos que eles receberão uma herança mais que maldita. Porque os indicadores apontavam isso. E nós queríamos comparar Eleus com outros municípios que tivessem o mesmo nível populacional. Por quê? Porque também nós já nos preocupávamos, e como nós já fazíamos, nós integramos a rede brasileira por cidades justas e sustentáveis, democráticas e sustentáveis, nós estávamos trabalhando com um plano de metas. E o que é um plano de metas? É fazer com que o candidato, ele coloque no programa de metas, no programa de governo dele, o que é que existe hoje no município, o que ele está enxergando, o que é que ele promete que vai fazer, e como é que ele pretende reduzir e melhorar aquela situação. Como ele não ia ter medo de fazer isso, o Instituto Nosso Eleus fez. Fez e presidiou aos três e lançou publicamente isso no dia 2 de agosto de 2012, lá no Teatro Municipal de Leus. Foi isso que nós fizemos. E quais foram esses indicadores? Foi em 2010. Vamos ver como é que estava a saúde. Aí a gente olha a mortalidade infantil no nosso município. E a gente vê o seguinte, que de 2009 até 2011, a gente não teve alteração praticamente nenhuma. Que indicação é essa? No site do Instituto Nosso Eleus, isso pode ser olhado e visto por todos. Definição do indicador. Óbito de crianças até 12 meses, sobre o total de nascidos vivos no mesmo período e território. E teve indicador para facilitar a leitura do mundo. A mortalidade infantil está muito ligada ao atendimento da mãe durante a gravidez, às condições de vida, alimentação, saúde, saneamento. É um indicador clássico de desilumbre social que deve ser lido em conjunto com a mortalidade até 5 anos de idade. Bom, a comparação com cidades do mesmo corte. Ele é o último lugar. Ele é o pior indicador. Foi isso que o secretário atual recebeu. Olha lá. Em 2011, morriam 25 crianças a cada mil nascimentos. Isso significa dizer que Lielson tem o topo de mortes que é aceitável, tolerável pela Organização Mundial de Saúde. Onde é que está o problema? A gente tem que estar de olho na vida. Para começar a história, se vai dar saúde depois para a vendida ou não. Vamos olhar logo como é que está essa coisa para a gente prevenir. Como é que está o cinema mesmo? Então é por isso que a saúde sozinha não pode ficar correndo para estar tratando o que poderia ser prevenido. Então a saúde não pode ser a secretária isolada. Eles têm que trabalhar e têm que conversar entre elas. Quem é o dono do desenvolvimento urbano para resolver o problema da saúde? Do esgoto, do esgotamento sanitário. E tem que chamar o secretário também de desenvolvimento urbano para estar discutindo com ele. Porque aí é que a gente vai resolver o problema. A gente está conversando com a educação, para que o povo saiba e conheça qual é a maior situação de tudo. Vamos para frente. Outro indicador. E os indicadores são assim. Daí para pior. Já passou? Não, na própria qual. Sempre é tudo tão ruim que a gente piorou. E ele é o último lugar de novo. É o pior indicador entre os 28 municípios. Está lá. E piorou. De 2010 para 2011. Como é que estão esses indicadores hoje? É isso que vai nos dizer. Se a quantidade de vida da população está melhorando. E é tendo acesso a essa informação. Cadê esses indicadores que nós apresentamos? Eles estão sendo acompanhados? Vamos para frente. Mortalidade não natal tardia. De 7 a 28 dias por mil nascidos. Olha lá. De 2009 para 2010 piorou. De 2010 para 2011 desgraçou. Piorou foi tudo de vez. Mas em real, se eu desse no primeiro lugar, pode chegar até o que já foi dado. Pode piorar um pouco mais. Se nós permitirmos. E como é que nós não vamos permitir fazendo isso que o Nicole disse? Fazendo isso que o CGU disse? É a gente se unir e eu vou repetir uma metáfora que eu tenho utilizado. Goste de gostar do que eu digo. Eu não estou aqui para jogar pedra em ninguém. O problema a partir dela não é meu. Não é do Instituto Brasileu. É de partido político. O que a gente tem que trabalhar é para melhorar a situação da população. Então ele vai simplesmente pegar as pedras e sair atiçando. Vamos pegar as pedras e vamos construir. Senhor secretário, o senhor vai estar aqui hoje e vai me responder daqui a pouco. Como é que a gente pode contribuir? Cadê esse controle de medicação? Vamos fazer? Vamos fazer no central. O que eu disse no rádio, eu vou discutir aqui na presença dele e do nosso presidente da Câmara. Que saindo do central, do Amor Charitão Central, para ir para o posto de saúde, ele pode se perder no caminho. Ganhar a perna. E ser pedido depois por alguém. E eu digo isso com conhecimento de causa. Porque eu tive o meu pai doente de ABC e tinha quem me oferecesse fralda para meu pai dos postos. E eu nunca aceitei. Mas eu também não podia sair atirando pedra. Porque ia ser minha palavra com tanta pessoa que me ofereceu. Eu não sou boa. Eu não sou boa para ficar gastando minha abuela. Depois adquirir uma doença. Eu tenho que me unir com quem está trabalhando e fazer a coisa da forma certa. Vamos registrar a declaração. Vamos ao Ministério Público. Ministério Público não é a Justiça e o Ministério Público vai nos ajudar em fazer a ação civil pública. E a gente corre para ficar de olho agora no judiciário. Porque eles sentam em cima e dali não querem sair de jeito nenhum e tem que arrastar eles. Porque eles não saem. O problema é muito mais em cima do que embaixo. Embaixo dos problemas. A solução está mais em cima. Vamos para frente. Pode ter o Natal, óbito de mais de 28 dias até 12 meses. Como é que anda a nossa maternidade, Santa Isabel, hein? Está linda agora, maravilhosa? Ou as crianças continuam morrendo lá como se estivessem nascendo num campo de guerra? Morrem. Morrem. Agora, para quantas morreram? Quantos leitos nós temos nos nossos hospitais que são do SUS? Para ficar claro lá. Quando eu chegar na porta e enxergar. São tantos do SUS, são tantos ocupados e tem tantos abertos. Como é que estão os médicos? Continuam negociando a vida? É isso que a gente tem que saber exigir. Não é só bater em mãe. Tem que bater em todo mundo que merece. E os vereadores que estão aqui dentro, que ganharam o cabo de legião, que viram para equipar com os meus antecedentes e que são médicos. Como é que estão eles atuando? Nas químicas das quais eles são donos. Eles já eram de bater em todo mundo, ou de bater em 10 meses? A gente precisa saber. Vamos para frente. Definição, óbitos fetais por mil nascidos. Olha lá, milhão e 25º lugar. Vamos para frente. Tem mais. Baixo-pés ao nascer. Por que a criança nasce com tão baixo peso? Como é que foi o neonatal? Como é que foi o pré-natal dessa mãe? Quem é ela? Onde é que ela está? São esses problemas que qualquer gestor tem que, pelo menos, identificar. Faz um diagnóstico da cidade. Ele tem que diagnosticar e a gente sabe como é que eu vou planejar. Como é que eu vou atuar? Como é que eu vou consertar a minha casa se eu não planejar? Se eu não planejar, não vai voltar nenhum. Então, o plano de ação, o plano de metas, tem esse objetivo e nós temos que nos apropriar dele. É lei. Desde 2008, o nosso município. Não é falta de lei. O que foi que a Câmara fez? Comprou, ingestou o artigo 73 a sua exerção? Não. Mas ficam gritando aqui todo dia. Se estapeando, xingando os outros e desrespeitando. O cidadão comum que vem aqui. É assim que age. E é assim que ele tem que trabalhar. Vamos lá. Para a Natal é o suficiente. Estou meio feliz, só você. Não sou brasileira. Fica tranquilo. O senhor fica em cavalo. É o povo aqui que grita. E tendo indicador. Percentual de nascidos vivos, cujas mães fizeram menos de sete consultos para a Natal com a Código de Moradia. Isso está tudo claro lá no site do Instituto Renocidão. Nós entregamos na mão de todo mundo. Isso é um diagnóstico. E aí a gente vai buscar saber o que foi, o que, por que que isso está acontecendo. E aí vamos atuar. Mas a secretaria, eu acho que ela está atuando de forma, apagando o fogo. O chipoliceio, o VUCO, o VUCO, o VUCO, o VUCO, o VUCO, o PILHADA do apoio de Deus. Se não, não vou conseguir falar uma duma palavra, porque eu quero falar. Passa o meu irmão, passa aí. Pato Cesar. Ah, esse que eu me engano. Porque a gente não vai mais para o Cesar, mas o menino morre. Ou morre o menino ou morre a mãe. Por que ele diz assim? Nossa, ela vai ter que voltar para casa, vai esperar o menino lá. Aí a mãe volta. Volta daqui a dois dias. Aí o cara diz de novo, volta que ainda não está na hora de pagar, não. Aí a mãe volta. Aí o menino nasce roxo, cinco minutos ainda, viste? Bora pra frente. E morre. É por isso que não estão fazendo pato cesárea. Está ótimo para fazer pato cesárea. Mas aí quando você vai ver isso, refletiu lá na morte. Nasceu morto. Quantos nascem mortos que alguém aqui já sabe que aconteceu? Muitos. E isso não é privilégio de quem tem baixa renda, não. É de qualquer um. Chegou na maternidade, só tem essa, o monopólio. Aqui é o mapa, deixa o vídeo se eu quiser. É assim que acontece. Sinto muito, doutor Camila, seja lá quem for, que esteja naquela maternidade. Eu não suporto falando daquele lugar. E nós precisamos nos unir, mães, mulheres que estão aconselhadas e vamos fazer um de olho na vida. Ficar de olho naquela maternidade. Todo dia, juntar a gente lá e ficar que encontrou a noite inteira, dizendo que foi quem entrou e se o menino nasceu vivo ou morto. Para ele saber quem morreu na doença. Vamos para frente. Morte materna. Ah, não morreu ninguém não, é graças a Deus. Vamos para frente. Aliás, vamos já em primeiro lugar. Cunetagem pós-aborto. Dilma acabou de permitir que se aborte agora pelo susto também. A mulher tem direito à vida, mas a criança não. E por que ela então não tirou útero dela, já que ela tem direito ao corpo dela? Tira o útero, mas não mate a vida que está dentro do tempo. Mas agora já vai poder fazer. Sabe por quê? Porque vai virar esse indicador aí, ó. Vamos para frente. Porque ela já era a vida, mas tinha o útero. Vamos. Indicação pós-aborto. Interação na rede pública com doença de arrega aguda. Qual é a causa? Água. A sensão é amêndo. Embasa, minha gente. Embasa, minha gente. E quem quiser abrir a boca para falar de embasa é demitido. Vocês bebem água muitas vezes sem tratar. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam das descargas que são dadas ali no malhado? Para matar inclusive a vida no mal? Vocês sabiam que mesmo sem tratar a gente está cheio de arrega aguda quando está bebido? Pois é. Embasa. Vamos para frente. Aparelo circulatório. Ótimo, por causa circulatória possível e habitante. 141 lá, ó. Melhorou. Era 160, foi para 141, mas ele é o seu grupo do 14º lugar. Vamos para frente. Câncer do corpo do útero. Olha lá, piorou. Por quê? Está faltando atendimento. Está faltando conscientização. Está faltando prevenção. Vamos para frente. Bota até menor de 5 anos. Até estabelecer. Só está morrendo 25,64 a cada mês. Olha lá. Ele é o seu pior. Vamos para frente. Incidência de DEM. Piorou. Mas parece que agora melhorou. Eu tenho dado último. E esses dados não são disponíveis para comparação. Isso aqui foi obtido só na Secretaria de Saúde em 2012. Baixou bem? Então pronto. Isso aí. Era uma coisa boa. Vamos para lá. Aqui o que queria os aqui? Na maioria. Só é melhor em Mato César, porque não vai mesmo a criança morre. E não Natal Gardia. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte. Que a democracia... Eu não fui lejinho de governo. Falta só dois minutos. É democrático. E é por isso que eu digo que eu estou passando ali como presidente. Sendo presidente. Nós, do Instituto de Conselhos, estamos fazendo monitoramento. Eu não contente esse nome de controle que me lembra de Itabura. Monitoramento social. E no caso do monitoramento, por exemplo, da Câmara de Vereadores, nós fazemos agora semestralmente o relatório de acompanhamento do desempenho do Legislativo. Por que a gente está fazendo o Legislativo? Por que não vai fazer o Executivo também? Porque o Executivo é o papel do Legislativo. Se a gente fizer isso, logo a gente vai dizer que não precisa mais de Câmara de Vereadores. Não precisa mais. Os conselhos se legislam e vai para o Executivo. Porque se a Câmara de Vereadores, esses que foram escolhidos para fiscalizar e para acompanhar, não fazem, a gente não precisa mais deles. Eles viram para quem? Para estar recebendo mensalmente 10 mil reais. Aí, outro dia, um me respondeu. Isso é gruto, Socorro? Eu disse, isso é quanto você custa. Então, se é gruto, se é bíblico, eu não sei. Mas é quanto você custa para o povo. E para nos representar. E não para brigar com a gente e ficar desrespeitando a gente. Então, se você está no seu trabalho e você se ausenta no seu trabalho, o seu dia é descontado. Na Câmara de Vereadores, os legisladores muitas vezes faltam porque a gente não encontra justificativa. Dois vereadores nesse mandato, o vereador Valdemir Freitas e Aldemir, eles se ausentaram além do que é permitido e aceitável. Então, nós solicitamos a Câmara de Vereadores que nos informassem, a mesa de diretora, para o presidente, que nos informassem qual a justificativa para a ausência deles. Não tivemos resposta dentro da lei e fizemos assim, com fulcro na lei de acesso à informação. Aí, aguardamos 20 dias e eu disse, não, Brasília, vamos aguardar 30, porque ele tem mais de 10 dias ainda. Não recebemos a informação. Então, o que é que a gente tem que houve uma omissão? E, diante disso, o que é que a gente fez? Então, o presidente aqui, respeita o presidente, respeita todas as pessoas, mas, enquanto vereador, aqui dentro, alguma coisa falhou que não tem. Talvez ele tenha conhecimento, mas ele está lá respondendo por isso. Porque eu tive que representar. O Instituto de Auxiliados representou ao Ministério Público para solicitar que isso seja respondido. Porque nós temos o direito de saber. Nós estamos pagando o subsídio para que ele nos representem. E assim a gente deve agir. Eu não vou ficar de mal, eu não vou ficar inimiga do secretário, que atendeu muito bem para mim aqui, mas estou dizendo para ele, secretário, a situação é essa. Era essa. Já pode ter melhorado, mas a gente tem que saber. E se não melhorou? O que é que está precisando ser feito? De que forma nós, da sociedade civil, podemos nos organizar para contribuir para que a coisa dê certo. Nós queremos usar as pernas para construir. É essa a proposta que a gente faz aqui hoje. Para que não fique ela. Fiquem. Os amigos, os nossos problemas. Numa situação em que estão de penúria, eles querem estar nessa situação? Está mostrando para a gente que eles estão assim? Não. Seria do jeito que vai e às vezes fica desqualificada. As pessoas começam a desqualificar, você já vê aquela chata? Desrespeitam as pessoas que estão sofrendo. O que é isso? Não é chata não. Vamos nos unir com respeito. E eu disse, digo a Hilton, digo para a senhora Emílio, todas as vezes que me procuram. Eu digo, se for para brigar desse jeito, eu não vou. Eu não vou. Quem diga os seus problemas políticos e partidários, que resolva. Eu quero e ajudo o Instituto Conselho da Pronto para a gente ajudar na construção. Para destruir. Para que eu apareça, eu não vou não. Eu quero estar ao lado de quem está bem, para a gente ficar bem junto. Agora, destruir o outro não é o meu interesse. Então, nós estamos aqui hoje. A minha proposta para as instituições que estão aqui presentes hoje, para o secretário, para o presidente da Câmara, para o Ministério Público, é vamos juntos construir. A situação, gente, é essa aqui, ó. Está ruim mesmo. O negócio é esse aqui. Então, deixe isso transparente. Porque o que diz é a vitória. Se não tem problema. Se eu não quero roubar. Se eu não tenho interesse em arrefeitar ninguém. Então, eu quero dizer para vocês como é que está. Ser transparente para que a gente possa construir. E vocês e eu também no fim. Porque eu já avisei que o meu plano de saúde é sujo. E eu, no dia que eu for com o sujo, vocês, por favor, não olham a leves, vão me matar ou não. Eu já venho a mim, presidente da Câmara, que trabalha no nosso colégio Jornal. E aí, vocês prestem atenção, porque eu não vou pagar. Eu paguei 30 anos, continuo trabalhando, CMD, e continuo pagando a previdência. Eu sou SUS e vou continuar SUS. E se eu fosse professora, meus filhos vêm estudar na escola pública. E quando eu chego no nosso colégio Jornal, eu não peço preferência a ninguém, não. Eu fico na filha igualzinho a todo mundo. E não me dê preferência, não, porque eu vou denunciar você. Outro dia, eu cheguei no saque, o ministro chegou e disse, se você quiser, eu falo, eu não quero não. E se eu souber o que você está fazendo, eu vou lhe denunciar. É para a minha cara que você não me conhece. E vou. Então, é melhor não fazer. Não peço. Não peço. Eu posso ligar para pedir uma informação. Como é que eu devo fazer? Aí a pessoa me diz e eu vou fazer. Então, secretário, Ministério Público, doutor Pedro Nogueira, nosso presidente da Câmara, presidente do Conselho, puxas comissões ou áreas temáticas, uma Câmara temáticas, comissões setoriais de nome, a gente precisa saber se funciona. A gente quer saber se dentro do Conselho está lá, quem brigou para estar para dizer que é conselheiro ou se está atuando. Que é outra vergonha. Chega nos conselhos amarelos. Ou o aparelho é pelo lado da situação, que é quem está no poder, ou o aparelho é pela oposição e fica brigando, querendo mostrar o defeito do outro. Não me interessa, não. Vai brigar lá na urna. Vai para a campanha. Não me interessa saber isso. Eu fui para participar daquele negócio e é uma vergonha. Eu saí de lá envergonhada. Olhei para uma pessoa e disse, se respeite, isso é o que você chama de democracia? Tudo vergonha na sua cara? Brincando se está piando para aquele lugar? Então nós temos que estudar como é que isso pode ser evitado de chegar nesse nível. Eu não chego assim, não. Eu saio. Eu digo, eu saio. E vou para você porque eu tenho direito a voz, porque eu sou cidadã. E posso influenciar o voto de qualquer um. É esse o meu papel para cidadão. Para aqueles que ainda não estão encurridos em qualquer causa, por favor, se envolvam. Vamos. E com respeito, pedi a palavra. E com respeito, vamos construir. É só assim que a gente constrói. Muito obrigada pela atenção de vocês. E um bom dia. Aplausos. Aplausos. Aplausos.